Salve, esse é o compilado de melhor momento de playthrough de Outer Ring. Se curte e deixe um like, valeu? Bom vídeo. Samurai, nome. Samurai Claudinho Sushi. Tá parecendo Robert Petty Sosoki japonês putaço. É... Amigo ou inimigo? Vem cá, sua filha da p... Deixa pra lá. Uma curiosidade. Meu PC não roda esse game. Uh, não vai me ver. Não vai me ver, eu sou... Eu sou um samurai, eu sou stealth igual a uma águia. Que ninguém viu. Use para atravessar grande distância. É, foi nesse cavalo aí que eu baixei esse jogo. Vocês todos... É aqui, entra dentro, entra aqui. Ai! Ai, ó. Chamei o meninão aqui, ó. Meninão do chapelão. O chapéu seletor, é o último mago de Hogwarts aqui. O chapéu seletor, vambora. Calma aí, filhão. Cadê meu amigão? Meu amigão não vai me ajudar, não? Vai lá, amigão. Em você eu confio. Eu acho que você tem chance de me ganhar, meu amigo. Já peguei todos os seus movimentos. Não tem a menor chance de você me ganhar. Esse eu não sabia! Demora pra vir, né? Deve estar com trânsito lá no outro mundo. Vamos lá, que esse bicho aí vai morrer. Amigo, sai daí. Ele vai te dar um... É... Te deu um cassetóide, tá vendo? Ficou parado? Vamos, mago Rogério. Rogério, para de ficar na frente do bicho, Rogério. Eu tava esperando essa velocidade toda. Não estava esperando toda essa perícia que você tem com essa bengala. Ainda mais que agora ele pega o martelão louco. E o Rogério não sabe desviar. O Rogério não rola de jeito nenhum. Nossa, para de rodar. Meu Deus. Rogério, ataca ele, pelo amor de Deus. Atira nele, Rogério. Pelo amor de Deus, Rogério. Atira nele, Rogério. Tá longe, tá longe pra isso, filhão. Ah, pra isso não tá longe, não. Desgraçado. Ah, brincadeira, hein. Rogério, ataca ele. Pelo amor de Deus, Rogério. Porra. Porra de mago é esse que vai lá pra trocar soco com o bicho, velho. Matei. Toma. Errei. Ai. Isso, esse golpe é bom, hein, amigão. Esse golpe é muito bom, cara. Você devia usar ele mais vezes, hein. Esse é o golpe, cara. Aí, ó. Para com essa palhaçada, cara. Esse aí é ruim. Esse é ruim. Ó, isso aí. Esse daí é bom. Esse, esse. Filha de uma cavala. Caralho, não gostei de chamar o meu cavalo. Ah, agora veio. Nossa. Olha isso. Olha isso, cara. Meu cavalo nem aparece mais. É tanto leque que meu cavalo nem aparece. Vou aproveitar pra testar o golpe de anime que eu peguei. Senhor, desiste, Senhor. Acabou, acabou, acabou. Os bicho não... Meu Deus, os bicho não carregaram. Ai, meu Deus. Meu PC é horrível. Salve, salve. Moço do chapéu. Oh, é o mago Rogério. Encontrei o mago Rogério. Oh, mago Rogério. Sou seu fã. Atira nele, Rogério. Pelo amor de Deus, Rogério. Atira nele, Rogério. Ataca ele, pelo amor de Deus, Rogério. Pô. Nossa. Ah... Não sei se vai ser a luta mais justa. Eu não sei se isso vai ser a luta mais justa. Não existe a menor possibilidade. Conta a mão, amigo. Só por curiosidade. Se você comprar a luva, você compra uma pra cada mão ou só pras duas principais? Beito o ataque. Bom... Toma. 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 Vai de perto que ele vai machucar a mãozinha. Tá doendo. Arranca o bracinho. Ai, que doa. Rapaz, o braço cheio de covid. Olha esse. Que legal. Que legal. Que isso, gente? Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá. Tó, 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 tó. Quem é? Toma uma refresquinha que deu. Não. Mas pra uma primeira tentativa não tá ruim não. Vambora. Não tô enxergando. Não enxergo, não enxergo. Cachorro morreu. Eu não enxergo. Meu cachorro morreu. Eu rolei, demônio. Ah, PC de merda. Rolê. Isso aqui é foda. Isso aqui. Ai, meu Deus. Travei. Travei na... Dois. Toma, toma, toma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Rolei e não saí. Um. Dois. Não pulou. Tomou um, tomou todos. Tomou um, tomou todos. Porque não dá mal pra levantar. Você tomou um, você tomou todos os outros. Porque você não dá mal pra levantar. Você tomou um, você tomou todos os outros. Ah, tanta coisa no chão, é tanta tralha no chão, por que você não arruma o seu cenário, moço? Mano, essas pedras aqui no caminho, cara, essas lápides. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Toma! Cabecinha de braço de dragão, de cabeça do braço do braço do cabeça do dragão. Oba, hoje eu tô fantasiado de esqueleto. Vai embora. A gente vai entrar na Universidade Federal de Magia e Bruxaria aqui, ó, de Hogwarts. Bom, a galera já pra me receber aqui, fala galera. Opa, opa. Meu Deus do céu. Toma, 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 toma. Toma. A situação tá ruim, eu preciso de uma fogueira urgentemente. Olha, uma fogueira. Quer dizer que você me assustou da outra vez, né? Na real. Adeus. Devore os livros. Tá de brincadeira, né? O cara tentando me dar uma livrada. Ó o cachorrinho do mal. Bora, cachorrinho do mal. Caraca, eu queria poder ter frame, né? Seria bom. Tenta pegar o timing disso a 30 frames. Ai. Ah, tem um mago que eu conheço que está prestes a ter um dia muito ruim. Vamos pra lá, Bruno. Vai, cachorro. É cachorro contra cachorro. Tá justo, hein? Cachorro? Que cachorro, quem? Eu não sou cachorro, não. Existe uma pessoa no recinto à frente que vai ter um dia diferente. Do. Que isso? Ele vomitou gelo em mim, velho. Faz isso não, Radagou. Ai, eu até rolei, mano. Ai, muito ruim, velho. Que ódio. Meus olhos avistam alguém bem tranquilo. Mal sabia ele que vai tomar no... Pulou, pulou. Ficou travado no teto. Cachorro desajeitado. Ai, ficou travado no teto. Eu rolei. E aí, Radagou. Como é que vai o dia? Preparado pra morrer? Pulou. Nossa, caraca. Ele fez um drift no ar, esse cachorro, velho. Que que é isso? É o cachorro do Brian. Se foder, Radagou. Vai tomar no seu... Eu sou rápido como o vento. Você não tem chance contra mim, Radagou. Somos velhos inimigos, mas aparece que o seu reinado acabou. Parece que eu já sei todos os seus movimentos e não existe mais a possibilidade de você me derrotar, Radagou. Esse aí é perigoso, mas... Eu já conheço eles. Você lutou bravamente. Ai, não para. Tá chegando... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá caindo o frame. Ah, não. Tá caindo o frame. Não agora. Não agora. Se você tivesse dado por mim agora era top, hein, amigão? Ah, mano, não. Não, olha esse frame caindo pra caral... Agora você se matou. Agora você se matou. Toma! Acabei com você! Toma, Radagou, seu maldito! Ah, foi fácil. Dessa vez estamos aqui em Claudia Rail. O cara é de novo com Claudinho Sushi. E tamo correndo aqui pra enfrentar o próximo chefe que é a Renata da Lua Cheia. Vamo lá, amigão. Eu sei que cê é chato. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Amigo, acho que cê... Eu só senti que o seu parry mágico não funciona contra esse golpe, hein. Que isso, canibal. Rapaz, é um daqueles meninos do K-Pop. Que lugar bacana. Essa moça usa os hidratantes monange, olha. Agora o plano pra essa luta é... Não tenho a menor ideia. Pá, licença. Licença. Opa, não rolei, não rolei. Tá, agora cê vai se ferrar comigo, hein, Renata. Cai aí, Renata do Loxia. Vambora. Brau, 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 brau. Brau, 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 brau. Brau, 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 brau. Tá bom. Talvez... Talvez eu tenha escolhido a estratégia certa, hein. Não vou mentir. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Vai chover, hein. Melhor tirar a roupa do varal, viu, moço. Renata da Lua Cheia. Não. Não, tá, tão, tão. Talvez uma vez seja mais do suficiente. Vamos lá. Tão, 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 tão. Droga, não sai. Não sai o golpe. Ui! Ui, 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 ui. Calma aí, Renata, calma aí, Renata. Não, né? Ai, meu Deus, eu quero que me tire nela. Pelo amor de Deus, eu odeio. Eu odeio esse sistema de mira disso aqui, velho. Mira na mulher, velho. Mulher, eu quero que mire na mulher, velho. Agora você morreu. É. Fora os problemas de câmera, eu acho que correu tudo bem, né? Nada mais... Nossa, meu boneco parece que não tem nariz. Chegamos aqui em São Paulo, capital. Vamos deixar ele tranquilão ali? Não quero incomodar o senhor. Pode continuar aí a sua diversão. Sai, bolinha. Bob Esponja tá quietado ali com a bolinha de sabão. Bob Esponja redondo. Daí, depois, se eu morrer, eu precisar... Estou rodando esse jogo. É death frame. Bacana, hein? Vou deixar o senhor aí com a sua reza. Que barulho é esse? Tá, vamos lá. Aí. Godofredo. O primeiro é o Den Lorde. Uh, rapaz. Morri pra cara. Rapaz, é muita safadeza você ver que eu tô atacando. Tô errado. Rapaz. Vou falar que jogar a vinte e poucos frames não é agradável nesse pedaço, viu? Acho que melhorou, hein? Acho que melhorou o Dan, hein? Ou é feito... Como é que chama? Placebo. Tá bom, tá bom. Apertei pra curar e não curou, joga. Vou correr pra caramba. Agora você se fudeu. Agora você se fudeu. Não se fudeu nada. Você é um safado. Morreu? Toma, Godofredo, dourado. Olha, eu dei uma boa volta pelo mapa. Vim aqui em cima, matei um moço aqui. Eu vim pra cá e matei um gordo. Aí, eu encontrei essa espada aqui que parece um Doritos. Bem aqui, eu fui lá o pé lá um pouco e agora eu vou lutar com aquela cobra ali. Toma. Toma. Calma aí, calma aí, calma aí. Que isso, que isso? Nossa senhora, não sei como é que esse bicho se mexe. Se mexe. Mas eu acho que se você... Ficar um pouquinho mais parado, a gente resolve esse problema nosso, né? Olha aí. Que lutinha bacana, moça. Olha quem tava atrás da cobra, o Valdemort. Olha, eu acho que você deveria ter uma dieta um pouco mais balanceada, viu? Espada pra quem tem colesterol alto é uma péssima comida. Calma, calma. Não precisa me... Me dar esses poke, né, moço? Toma aqui também, então. Também sei, ó. Você sabe dar poke, eu também sei. Toma. Ih, não pegou o segundo. Toma. Toma. E... Toma. Ui, caramba, eu rolei e não foi? Toma. E toma, Ricardo do Pecado. Morreu. É, Ricardo do Pecado foi pra vala. Uma serpente nunca morre. Seu Ricardo, eu tenho quase certeza que o senhor acabou de morrer, seu Ricardo. Não tenta manter a pose, não. Olha que testre... Brasil. Que testreza. Ah, oba. Tô aqui na frente do Festival da Radan. Eu dei uma subida no mapa, daí eu lutei com a Loreta Cavaleira, que gosta de dar conselhos de culinária. Daí eu continuei subindo, encontrei com a bruxa de 71 lá em cima. E pra continuar a quest dela, eu preciso matar o Redededededededan. O empinador de cavalo anêmico. A história do Radan é que ele foi infectado pela Covid. Eu queria uma Coronavac. É, uma coisa interessante que aconteceu agora há pouco. Eu matei o Radan. E aí a gravação parou na metade por motivo nenhum. Bacana. Se chega perto dele, aí já começa. Agora vai tomar pelo menos uma porradinha. Não vai, né? Nossa, tá mais difícil que da outra vez, viu? Parece até que o jogo sentiu que eu já tinha matado ele. Resolveu me punir pelo jogo ter bugado mesmo. Pela gravação ter bugado. Acho que eu preciso chamar mais amiguinho, viu? Cadê os amiguinhos? Onde tem amiguinho? Amiguinhos? O joque aí de jibóia tá puto lá. Ui! Por que que eu tinha a impressão de que não ia pegar esse ataque? Vamos na segurança, né? Porque eu não quero ter que fazer essa luta de novo porque eu dei bobeira. Ai, mas aí fica difícil, né? Bora, galerinha. Tudo que eu não queria fazer, eu tô fazendo. Meu Deus do céu. Toma, Radan! Joga aí de jibóia. Entre o último episódio e esse, eu desci lá pra Nocron e enfrentei o chefe mais poderoso de todo o jogo. É, mentira. Se você entra sem nenhuma arma na mão e depois coloca a arma de novo, ele não consegue te dar dano nenhum. Olha que ridículo. O bicho tenta dar até pedrada. Dessa vez agora na direção do próximo chef. Olha aí, seu morgado. Bora, morgado do açougue. Calma, moço. Calma, moço. Nossa. Vai lá. Vai lá, eu. Luta com ele por mim. Enquanto isso, eu vou me bufando aqui. Eu vou acabar com o seu morgado do açougue ali. Tá bom, talvez eu tenha ido um pouco mais do que eu devia. O bicho já tá puto lá. Nossa, foi um sangão agora, hein. Acho que eu dependi um pouco de mar do meu mímico e agora eu não sei lutar com o bicho. Muito bom. Uh. Nossa. Fora. Ai, cara, mas não consegui fugir. O cara tacou bosta no chão, meu Deus. Uh, isso vai doer muito, não vai? Uh, rapaz, como doeu. Aê, morreu. Tá bom, tá bom. Eu morri também. O chão explodiu. Tá. Trocação justa. Vou considerar um empate, viu, seu morgado. Cadê o senhor? Tá só o pó. Tá aparecendo até o seu madruga. Olha aí. Daí pra continuar a quest da Hanna eu comecei a descer pra caramba no cron. Cheguei nesse caixão daí e me joguei da cachoeira de sangue. Igual naquele episódio do pica-pau. Menos a parte do sangue. Aí eu matei esse chefe aí que é um besouro lacraia, caveira, cracudo. Com poderes de gravidade que tá com a meteora. Um conceito bem específico, inclusive. Aí eu encontrei com a Hanna montando aí nessa caverna pra poder finalizar a quest. Inclusive, tá aí aparentemente Claudinho Sushi agora tá noivo da bruxa de 71 aí. Daí depois que eu acabei a quest da Dona Clotilde lá, eu desci aí pra esse lugar pra poder lutar com esse assassino e pegar a invocação dele que é muito boa. Aí eu dei uma upada na invocação e resolvi dar um pulo aí no Zé do caixão pra testar ela. Pra ver se era boa mesmo. É bem boa, só que eu não tinha FP pra usar. Então pra poder conseguir usar ela, eu tive que fazer uma mutreta lá de colocar um... Um elixir que me deixa com magia infinita por alguns segundos no começo da luta. Vale ressaltar que eu joguei essa luta inteira igual um completo retardado mental e ainda assim consegui matar o bicho. Foi pra valo o Zé do caixão aí. Inclusive o bicho morreu. A invocação tava atacando ainda, ó. Uh! Calma, seu gigante. O senhor é muito... Ui! Que pisadão, hein? Olha, agora você se ferrou, hein? Tão, tão, tão... Tão. Ah, tá bom. Isso aí. Tá bom de dar a primeira morrida, né, moço? Tá tranquilo, tudo sob controle. O Shrek aí já foi pra segunda fase. Quebrou a perna só de leve. Eu tenho certeza que ele consegue resolver esse problema no SUS. Talvez agora não, mas antes era consertável. Ah, agora complica, né? Que o bicho abriu o olho de Tandera aí e meus planos são bem limitados. Vamos lá. Talvez a outra espada seja melhor mesmo. Uh! Hum... A primeira tentativa me fez perceber que é melhor usar só essa outra espada aqui em vez de trocar pra... Pra Blade Eleonor... Blá, 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 blá. Tum, tum. Tum, tum, tum. Ui, caramba. Para de rolar, meu querido. Tu é quem? O Sonic com sobrepeso, caralho? Tá, eu preciso ativar isso aqui e sair correndo. Tá, agora você caiu primeiro, pelo menos. É, caiu. A gente não precisa ver isso aí de novo, né? A gente já viu a primeira. Muito obrigado, muito obrigado. Tá na hora de dar um sangramentinho, hein? Aê, morreu. Save, save, family. Tô aqui de volta no lugar de o Matheus Shurek do fogo no último vídeo. Indo ali na direção da tocha olímpica ali, pra acender e queimar o arvorezão doido lá atrás. Nossa, eu realmente tentei fazer uma câmera cinematográfica e quase me joguei na corrente. Essa churrasqueira. Olha que lugar bom de soltar uma pipa. Como que a gente veio daqui pra cá? Pô, que viagem boa. Pegamos um Uber? Deu um corte e a gente pegou um Uber e veio pra cá? Aê. Valeu a pena, pessoal? Valeu a pena, pessoal? Acho que não, né? Acho que não! Tá bom. O senhor pode ficar... Ficar de boa aí. Perigou esses dragão, viu? Pior que pombo isso aí. Uma desgraça. Esse dragão é o pombo medieval, né? Você passa em qualquer lugar... Nessa época tinha essas porras vando. Pra brincadeira, viu? Olha que tem uma fogueira aí. Não, não! Vai aparecer agora esse bichão. Na real, acho que é melhor eu mirar num. Não pegou. Ui! Não pegou. Não pegou nenhum nem outro. Ai, caralho. Por que que não tá pegando? Aê, dormiu. Um dormiu. Nossa, isso deu dano, hein? Matei um, matei um. Tá tranquilo, tá tranquilo. Agora, pra matar outro, eu posso fazer o seguinte. Um, dois. Um, dois, três. Quatro. E aí corre um pouquinho, porque eu esqueci de tomar meu negocinho. Mas tá tranquilo. O bicho vai rodar, vai rodar. O bicho vai rodar. Vamos preparar aqui pra não tomar... Distraído. Não consigo, não consigo. Porque ele tá rodando em volta do bagulho. Nossa, ele quase me matou. Meu Deus. Ele chamou o amiguinho dele. Mas agora vai morrer os dois. Não vai, não. Vai lá, vaca negra. Ai, tomei o negócio errado. Muito bom. Matou, matou. Ui, matou. Gastei os frasques inteiros, mas matou. Talvez a estratégia tenha sido executada porcamente. Sim. Esse bicho agora é forte, Malikete. O Male Gato. Parece até italiano. Male Gato. Olha só. Essa ideia foi razoavelmente boa. Ui, não foi tão boa, não. Me enganei. Me enganei, me enganei, me enganei, me enganei. Calma, 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 calma. Eu preciso recuperar minha vidinha. Vamos lá. Ajeita isso aqui. Ajeita isso aqui. Levou uma luta. Ai, caralho. Vamos lá. É bom que eu tenho esse menino aí pra me ajudar? Ai, segunda fase. Vambora. Rapaz, o menino ali ajudou bem, hein. Calma aí, Rei Leão. Rei Leão teria sido um filme bem diferente se os carros fossem assim, viu? Oh, rapaz. Tá. O amigão tá ajudando. O amigão tá ajudando ali. Acabou o meu FP. Nossa senhora, acabou o meu FP. Eu nem vi. Oi, morreu. Tá. Eu meio que matei ele meio fácil. É. Talvez eu tenha upado muito o meu boneco. Eu tô parando pra pensar aqui um... Tá pegando fogo, bicho. Tudo isso pra transformar lá em Del na Cracolândia. Ai, quando deu hoje, eu pensei... Nossa, tô com uma vontade de acabar com a minha paz de espírito. Então, eu resolvi vir pra cá pra lutar com essa moça aqui, demoníaca. Olha só, uma moça tão pacífica. O problema é que quando ela levanta, ela escolhe a violência, né? Malênia. Lâmina do Michael Jackson. Primeiro de tudo. Eu... Eu achei que eu teria um pouquinho de tempo pra trás. Eita. E agora sim tá valendo a luta. Vamos lá. Nossa senhora. Sangramento, sangramento. Terri o tempo. Nossa, era esse. Agora eu morri pra caralho. E aí, dona Malênia. Posso te chamar de mal? Eu sinto que você não é muito boa. Ai, meu Deus. Por que que eu posso dar umas porradas normal? Tá legal? Já tô até arrependido de ter vindo pra cá. Vamos dar uma gelada nela, velho. Puta merda. Agora me f... Agora me f... Ô, bicho que gosta de se mexer. Toma uma aqui. Só de zoeira. Eu vou só correr dela. Porque eu tô com sérios problemas. Ué, é dois. É dois. Eu fiz merda. Eu fiquei em cima do bagulho. Ah, fugiu, é. Ai, meu Deus. É isso. É, toma. Toma, vagaranha. Porra, achei que ela ia morrer. Brincadeira. Tá bom? Tá bom? Foi uma boa desviada. Pena que ela me deu tempo de... Se ela faz de novo, faz sempre de novo também. Morreu! Nossa! Eu tava preparado pra ela vir aqui me dar uma surra. Que eu tava até tremendo, bebendo, um negócio sem precisar. Olha, pensa num cara que gostava de discursar. Mas o bicho era perigoso. Primeira coisa que ele fez quando a gente começou a lutar foi colocar uma maldição pro meu PC travar. Olha só que bacana. Felizmente pra mim, meu boneco tá bem upado e eu tô com um monte de arma forte pra caramba. Infelizmente pra mim, meu PC não atende os requisitos mínimos pra rodar esse jogo. Matei os caras no outro dia e hoje eu vou matar o Mufasa. Com a vida dele. Será que pega? Tá bom, o menino já fez ele cair pra segunda fase. Gosto muito de você, leãozinho. Mentira! Nossa senhora! Oi, caramba! Nossa, que frame ruim, cara. Meu Deus do céu, mano. Que... Por que que essa luta tinha que ser em cima da... Da... Da estrada do lag? Não me chuta, não! Que é isso? O cara me chutou. Nossa. Eu desviei. Eu desviei. Eu desviei. Eu desviei pra caral... Morreu! Maldito! Vá ficar de quatro na casa da sua mãe, rapaz. Batendo no chão aí. Sai, esse aí foi o seu Hulululu. Hulululu. Ai, meu olho. Vamos na calma. Eu disse na calma, meu querido. Certamente ele não foi na calma. Não gosto do fato de que o meu ultimate fica me enganando na hora que ele ataca. Nossa! Que pé pesado! O rapaz, rapaz, rapaz. Ele morreu. O problema... É que nesse tipo de jogo... A luta só começa depois que acaba. Contemple, poderoso chefe Zezinho da constelação. Sempre que eu chego perto, o bicho já tá longe. Rapaz! Errou, filhão. Errou pra caramba. Não sei como que eu desvio disso. Não sei nem onde é que tá vindo. E o Vaca Negra morreu. Explosão, explosão. Nossa! Nossa, que explosão, velho. É, esse aqui tá complicadinho. Uh, rolei, mas não deu. Rolei, mas não deu. Rolei, não saiu. É. Essa foi rápida. Eu rolei e não consegui desrolar. Ai, que dor. Nossa, nossa. Eu fui crucificado. Isso aqui tem um bagulho passando aqui pra caramba. Vamos lá que ele tá quase morto. Aí, morreu. Morreu, morreu, morreu. Chega, chega. Acabou as maginhas, né, fi? Nossa senhora. Já cedeu o que tinha que dar de magia já. Obrigado aí, Faca Negra. Vamos agora para o final da Rani, que é o final que eu escolhi fazer, já que eu fiz a quest dela inteira, né? Então, vambora. Bom, então. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.